Você já conhece o Hospital Veterinário da Finca? O Agavete oferece muito amor através de cuidados animais de pequeno, médio e grande porte. Consultas, internação, cirurgia, farmácia pet e muito mais. E tudo isso com qualidade e segurança. O Agavete funciona 24 horas com médico veterinário presente. Informações 9 81 15 85 46. Agavete Finca. Amor em cuidar. A NutriPorto é uma empresa especializada na produção de farelo e óleo de soja que trabalha com um diferencial muito importante. A tecnologia de ponta em todas as etapas para entregar o melhor farelo do mercado. A NutriPorto oferece um produto de alta qualidade com alto teor proteico e sem adições químicas e impurezas. Quando o assunto for nutrição animal, faça uma escolha confiável, com referência, qualidade e ofereça o melhor para seus animais. Entre em contato pelo telefone 699-999-323617. NutriPorto. Sua criação merece o melhor. Bem-vindos à MS, sua parceira completa para o mundo agropecuário. Cuide da saúde do seu rebanho com sal mineral de alta qualidade da Nutron de produtividade. Oferecemos rações especiais que proporcionam nutrição de qualidade. Além disso, para melhor alimentação do animal, contamos com linha de coxo em PVC. Trabalhos também com as linhas Morlan, Gerdau e Triângulo. Temos ampla gama de produtos para o cuidado veterinário. Conte conosco para manter seus animais saudáveis. MS. Informações 693541 7527 ou 6555. Quer ir no cinema? Aquela pipoca é tão gostosa. Não, eu acho que eu prefiro ficar em casa. E se a gente fizesse... Pipoca e ficasse em casa. Filminho e pipoca com sazão. Um match perfeito. A dinomotor. Bom dia! Sejam bem-vindos ao SGC Agro, programa que traz o agronegócio rondoniense para você. Eu sou Larissa Soares e quero te convidar para passar amanhã aqui, curtindo as notícias do agro aqui de Rondônia. Hoje nós teremos no programa o segundo episódio da série da Rio Terra, que traz as boas práticas no plantio. Você vai aprender a maneira correta de realizar o balizamento e a abertura de covas para ter um sistema agroflorestal biodinâmico. Hoje teremos mais um capítulo do Momento Grão de Ouro, onde o engenheiro agrônomo Maciel vai trazer informações para a gente sobre café, informações para o produtor rural. Também teremos o médico veterinário da agência Idaron, que vai falar um pouquinho sobre o caso de raiva que aconteceu aqui no estado. É agora, no SGC Agro. Dando continuidade à parceria do SGC Agro com a Rio Terra, nós temos hoje o segundo episódio da série Boas Práticas no Plantio, onde você vai aprender a maneira correta de realizar o balizamento e a abertura de covas para ter um sistema agroflorestal biodinâmico. Acompanhe. Nesse vídeo agora nós vamos falar sobre a importância de você fazer uma cova de qualidade, balizamento, alinhamento dessas áreas, para que você possa ter um sistema agroflorestal biodinâmico e você possa ter um retorno econômico futuro. Primeiramente, gente, nós temos que entender, quando você fala sobre abertura de cova, alinhamento, balizamento, você tem que entender qual é o modelo do sistema agroflorestal que você vai implantar na sua área, para que você venha definir qual tipo de espaçamento que você vai usar para fazer a implantação desse teu SAF. Você definindo qual é o teu modelo agroflorestal que você vai implantar, qual é o espaçamento que você precisa fazer na sua área para que você tenha um bom resultado, entra a etapa de você balizar a sua área. Nós temos dois métodos que você pode fazer o balizamento mais simples. Mas o balizamento, os dois mais simples que você pode estar fazendo é esse que eu falei agora, que é puxando uma linha mestra, depois você faz um L puxando outra linha mestra no final do seu plantio. E ali você usa esses dois parâmetros para que você possa puxar as suas outras linhas usando um bastão de 3 metros, puxando a sua linha mestra e fazendo a marcação das covas. Ou você pode estar usando o sistema triângulo, que nós vamos estar mostrando ali agora há pouco, onde você pode, com três pessoas, fazer uma reta, a marcação, e depois você puxando esses alinhamentos, as marcações onde vão ser as suas covas. Segundo passo, você vai fazer a abertura dessa cova. Nós aqui orientamos uma profundidade de cova de 40 centímetros. Tanto de profundidade, 40 centímetros de largura e 40 centímetros de comprimento. Essa é uma cova ideal para que você vá, quando você for plantar a sua cultura, seja cacau, seja uma cultura florestal. Esse é um padrão geral que nós aqui adotamos para que você possa ter uma cova de qualidade para que o seu sistema agroflorestal possa se desenvolver. Nós temos que levar em consideração também, quando se trata de balizamento, é o sistema leste-oeste. Para que o sistema da linha, onde você vai plantar, dentro da linha, ela esteja alinhada no sentido leste, no nascer do sol, e no sentido oeste, no pôr do sol. Para que o teu plantio possa ter o máximo de homogeneidade da luz solar dentro do teu sistema agroflorestal como um todo. Isso vai fazer com que todas as culturas tenham o mesmo porcentagem de luz solar em relação às outras culturas, seja florestais ou seja culturas de carro-chefe. E é isso aí, pessoal. Hoje nós falamos sobre a importância de um bom alinhamento, de um bom balizamento e abertura de cova, o berço do seu sistema agroflorestal. E esse e outros vídeos você pode estar acessando as nossas redes sociais. Obrigada, Adriano, pelas informações. O sistema agroflorestal é extremamente importante, principalmente para pequenos produtores, para manter essa diversidade, principalmente segurança alimentar, um cardápio diferenciado para os produtores e uma alternativa de renda. Vamos conferir agora o Brasil em Minutos com as principais notícias do agro nacional. PIB do Brasil cresce 2,9% em 2023 com o recorde do agronegócio. O produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 2,9% em 2023, com um valor total de R$ 10,9 trilhões. Em 2022, a taxa de crescimento havia sido 3%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. A alta do PIB no ano foi puxada por uma alta, recorde de 15,1% do setor agropecuário, o maior avanço desde o início da série histórica, da pesquisa em 1995. Também apresentaram aumentos nos setores da indústria, com 1,6% e do serviço, com 2,4%. Bem-estar animal, marca a fogo em bovinos, deixa de ser obrigatória em São Paulo. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por meio de sua Coordenadoria de Defesa Agropecuária, reuniu representantes do setor agropecuário para apresentar uma nova marca para o agro do Estado de São Paulo. Na ocasião, o secretário de Agricultura, Guilherme Piai, assinou resoluções que criam o Plano Estadual de Bem-Estar Animal e que apresentam o novo modelo de identificação de vacinação contra a brucellose. Trata-se de uma alternativa não obrigatória, a marcação a fogo, utilizada nas bezerras de 3 a 8 meses de idade vacinadas. Uma forma de estimular a produtividade e a qualidade do manejo, além de aumentar a segurança do trabalhador rural e do médico veterinário, responsável pela vacinação. O bem-estar animal contribui com uma imagem positiva do setor pecuário, paulista e de seus produtos. Açaí ganha o primeiro zoneamento agrícola de risco climático. O cultivo do açaizeiro, da espécie Euterpe, olerácea, cultura de origem amazônica, dispõe agora de zoneamento que orienta a sua possível expansão para outras regiões do país. O zoneamento agrícola de risco climático para a cultura do açaí em sistema de produção irrigado foi publicado nesta terça-feira pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Trata-se do primeiro zoneamento para o açaí e considera riscos climáticos de 20%, 30% e 40% na maior parte do Brasil. O ZARC aponta risco de 20% para o plantio irrigado de açaí e mostra que a totalidade das regiões norte e nordeste, maior parte do centro-oeste e uma pequena parte do sudeste, norte de Minas Gerais e Espírito Santo, apresentam condições de temperatura, umidade, ocorrência de chuvas e tipos de solo que permitem o cultivo da palmeira amazônica em sistema irrigado. Na última sexta-feira foi realizada em Jiparaná a reunião da Rondônia Rural Show com expositores e todas as pessoas que participam do evento para definirem as diretrizes do evento que vai acontecer em maio. Vamos conferir. Expositores da 11ª edição da Rondônia Rural Show Internacional se reuniram com a coordenação da feira para tratar de diversos assuntos, bem como a apresentação do manual do expositor e os prazos de entrega dos termos de compromisso e responsabilidade assinados. A reunião, conduzida por Janderson Dallazen, coordenador da feira, aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 1º de março, no Centro Tecnológico Vandessirac, em Jiparaná. Essa é uma reunião de alinhamento, uma reunião onde nós vamos mostrar as normas, o manual do expositor, o cronograma das montagens, o cronograma de como vai funcionar a 11ª edição da Rondônia Rural Show, pensando na melhor organização possível. Então, a expectativa do governo do estado de Rondônia, da Secretaria do Estado da Agricultura, é fazer a melhor edição de todos os tempos. Estamos organizados para isso, melhorando as infraestruturas aqui do Centro Tecnológico. Estamos com recordes de empresas inscritas para participarem como expositores. São em torno de 650 expositores de diversos segmentos. Então, tudo indica que nós teremos uma grande feira, um sucesso aqui para a população de Rondônia. A Rondônia Rural Show Internacional é a maior feira do agronegócio da região norte do Brasil. Realizada anualmente no município de Jiparaná, na região central de Rondônia, a feira reúne grandes investidores e expositores de projeção nacional e internacional de todos os segmentos do agronegócio. Estamos com recordes de empresas inscritas para participarem como expositores. São em torno de 650 expositores de diversos segmentos. Então, tudo indica que nós teremos uma grande feira, um sucesso aqui para a população de Rondônia. Mais uma vez, os expositores se mostraram empolgados com a proximidade da feira. A gente tem entendido e vivido o que é a Rondônia Rural Show nesses últimos anos e aprimorado o que a gente vem entregando para os nossos clientes, para os produtores rurais. O trabalho do SEBRAE é muito forte no campo e para a gente faz muito sentido estar aqui na Rondônia Rural Show. Então, esse ano a gente vai trazer algumas novidades, algumas interações um pouco diferentes, entendendo também como funciona a dinâmica da feira. Não vamos deixar de entregar conteúdo, que também é o mitié principal do SEBRAE. Nós que fazemos parte desde a primeira Rondônia Rural Show, do grupo Casa da Lavoura e Supremax, estamos aqui para poder estar organizando, participar da próxima feira. A gente só teve êxito em todas as feiras que participamos. Desejamos que esse ano seja uma grande feira que atinge todos os objetivos. E dentro dessas 11 edições, nós temos participado de todas elas. Então, para nós, sempre é uma grande expectativa o que antecede a Rondônia Rural Show, com a expectativa do que vai acontecer dentro dela. Então, a gente aposta muito em novidades, a gente aposta muito em atender melhor, de poder produzir um ambiente mais agradável a todo ano, para que os nossos clientes, que são os do agronegócio, mais especificamente dizendo, possam ter um melhor ambiente para fazer o seu negócio e fazer com que o seu negócio possa produzir cada vez melhor. Além dos expositores, autoridades do município e do estado também participaram da reunião. De fato, a Rondônia Rural Show é um presente que Xiparaná ganhou. Eu tenho sempre dito isso, que nós estamos de parabéns com a feira aqui e nós temos que nos desdobrar para que cada ano a feira nossa seja melhor. Então, é um orgulho para a Xiparaná, sim, a Rondônia Rural Show. E eu tenho certeza que a 11ª edição vai ser muito superior à 10ª edição do ano passado e assim nós vamos, a cada ano, galgando mais expositores, mais gente para cá e fazendo com que essa feira aqui seja a melhor do Brasil. Então, eu quero parabenizar o nosso secretário de Agricultura, Luiz Paulo, o Janderson, responsável pela Rondônia Rural Show, que é um compromisso, é um compromisso do governador, do governo do estado de Rondônia, em dar esse apoio a essa Rondônia Rural Show. E eu tive a oportunidade, quando eu fui vereador do município de Xiparaná, de aprovar para Xiparaná ser a capital do agronegócio. E hoje a Rondônia Rural Show é de Xiparaná. Então, a gente sabe da importância que é para a economia local, não só para o município de Xiparaná, mas para todo o estado de Rondônia, que recebe visitantes, não só do Brasil, mas do mundo todo. Mais de 600 expositores. A Rondônia Rural Show Internacional de 2023 já começa batendo recorde. E a expectativa é que os números de 2023 quanto à movimentação, que foram mais de 3,5 bilhões de reais, também sejam superados em mais uma edição da maior feira do agronegócio da região norte. A gente não sabe se vai acontecer, mas nós estamos trabalhando com expectativas positivas, estamos organizados para isso, parceria com todos os agentes financeiros oficiais, trabalhando da melhor forma possível com os expositores, e aí pensando positivo que vamos ter um sucesso mais uma vez, né? Nossa parte do governo de saúde está fazendo, quer deixar tudo organizado para que a feira aconteça. Então, é acontecer agora e monitorar tudo isso para que a gente tenha um resultado positivo. A 11ª Rondônia Rural Show Internacional acontece entre os dias 20 e 25 de maio. A feira deste ano terá como tema Agricultura da Amazônia. O governador coronel Marco Rocha, eu acho que ele foi muito feliz quando ele bateu o martelo que esse vai ser o tema da 11ª edição, porque nós trazemos como protagonista as culturas daqui, como o açaí, a castanha, o cacau, que já é um produto conhecido nacional e mundialmente como qualidade de Rondônia, os nossos peixes nativos como tambaqui, pirarucu. Então, a forma de se praticar agricultura e essas culturas amazônicas serão os protagonistas dessa edição. O SGC, Sistema Gurgax de Comunicação, estará em mais uma edição da Rondônia Rural Show. Programas da Rede TV, como Fala Rondônia, Plantão de Polícia e Fala de Paraná, serão transmitidos ao vivo, direto do estande da emissora, que será instalado no Centro Tecnológico Vandessirac. No dia 25 de maio, a emissora também contará com duas horas de transmissão do programa SGC Agro, direto da feira para todo o estado. Durante a semana da Rondônia Rural Show, a Rede TV transmitirá o Shopping Rural. Links ao vivo serão realizados diariamente com equipes da emissora que percorrerão o Centro Tecnológico. Serão mais de seis horas de transmissão ao vivo e uma ampla cobertura da feira. A Rondônia Rural Show é a maior feira de agronegócio da região norte. Eu já estou super ansiosa para participar dessa feira, conhecer as novidades tecnológicas que vão ser apresentadas. Importantíssimo. Planejamento para que a feira tenha sucesso. Nós vamos para o rápido intervalo e já voltamos. Oi filha, essa receita é fácil. Começa cortando a carne e as batatas e põe na panela com sazão. Mas ó, não joga fora as cascas das batatas, hein? Põe no forno e faz aqueles tipos que a gente adora. Ah, sabe o arroz de ontem? Dá para fazer aqueles bolinhos também. É isso, se sobrar, guarda para mim, tá? Beijo, espero que seus amigos gostem. A receita para cozinhar com amor é aproveitar tudo, principalmente os alimentos. Sazon, seu amor é o melhor ingrediente. A NutriPorto é uma empresa especializada na produção de farelo e óleo de soja que trabalha com um diferencial muito importante. A tecnologia de ponta em todas as etapas para entregar o melhor farelo do mercado. A NutriPorto oferece um produto de alta qualidade, com alto teor proteico e sem adições químicas e impurezas. Quando o assunto for nutrição animal, faça uma escolha confiável, com referência, qualidade e ofereça o melhor para seus animais. Entre em contato pelo telefone 699-9932-3617. NutriPorto. Sua criação merece o melhor. Você já conhece o Hospital Veterinário da Finca? O Agavete oferece muito amor através de cuidados animais de pequeno, médio e grande porte. Consultas, internação, cirurgia, farmácia pet e muito mais. E tudo isso com qualidade e segurança. O Agavete funciona 24 horas com médico veterinário presente. Agavete. Informações 9-81-15-8546. Agavete Finca. Amor em cuidar. Bem-vindos à MS, sua parceira completa para o mundo agropecuário. Cuide da saúde do seu rebanho com sal mineral de alta qualidade da Nutron de produtividade. Oferecemos rações especiais que proporcionam nutrição de qualidade. Além disso, para melhor alimentação do animal, contamos com linha de coxo em PVC. Trabalhos também com as linhas Morlan, Gerdau e Triângulo. Temos ampla gama de produtos para o cuidado veterinário. Conte conosco para manter seus animais saudáveis. MS. Informações 69-3541-7527 ou 6555. De volta com o SGC Agro com um assunto extremamente importante. Devido à crise hídrica, os pescadores afetados vão receber o auxílio. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre essa medida e como ela vai ajudar a população local a enfrentar os impactos da escassez de água aqui na região. Vamos conferir a matéria. Porto Velho foi adicionada à lista de cidades beneficiadas pelo Seguro Pescador Emergencial da região norte após três meses da autorização. A inclusão se deu devido à situação de emergência provocada pela crise hídrica causada pelo El Nino nos rios da região. Nós trabalhamos para que esse decreto tivesse esse reconhecimento por parte do governo. Então nós fomos atrás de informações, de dados que a Defesa Civil, o sistema da Defesa Civil Nacional exigia e então aí depois de um tempo a gente conseguiu preencher todo esse formulário do S2ID que é da Defesa Civil Nacional. E então depois de um tempo, ficou um tempo em análise e depois então veio o reconhecimento federal. O auxílio extraordinário pescador é um pagamento único no valor de R$ 2.640 e se destina a pessoas que tiveram o seguro pescador concedido no período anterior ou vigente a 1º de novembro de 2023. A Defesa Civil também está monitorando a situação do Rio Madeira com reuniões frequentes para acompanhar o cenário climático no estado. O fenômeno El Nino, ele terá durabilidade agora até o final de março, era até abril, ficou para março e terminando esse fenômeno El Nino, a gente vai para o Laninha. Então essas chuvas abaixo da média ainda que estão acontecendo aqui nas nossas regiões, na região norte, no caso de Rondonha, Recentemente deu uma subida no Rio Madeira de quase 3 metros, mas foi uma chuva que deu no dia 20, 21 lá no Madre de Deus. Não precisa se precipitar porque a gente não teremos cheias para 2024. Cheia está acontecendo, enchente não. Então foram essas informações que nos passaram para nós para que nós possamos se programar para atender os ribeirinhos, na região do Alto, Médio e Madeira. Importante medida para as pessoas que são atingidas. É importante também ressaltar que o governo do estado de Rondonha está emitindo nas suas redes sociais boletins com os níveis dos principais rios do estado de Rondonha. Quem tiver interesse pode conferir. Vamos para a nossa próxima matéria. O médico veterinário da Agência Daronde de Paraná comenta aqui para o SGS Agro o caso que foi registrado em Cacoal de raiva e reforça a importância dos cuidados para evitarmos a transmissão dessa doença. Então, recentemente nós tivemos um caso de raiva sendo registrado no município de Cacoal. E para saber um pouco quanto esse caso atinge o estado de Rondonha, ao meu lado, médico veterinário Dr. Bruno Pinho, aqui da Agência Daronde, no município de Jiparaná. O quanto isso atinge vocês, o trabalho de vocês aqui na região? Então, na verdade, acende um alerta, mas é um alerta que a gente já conhece, porque como o vírus da raiva, a gente sabe que ele está presente nos animais silvestres, a gente já sabe que isso pode acontecer. O que acende o alerta é o seguinte, dele ter aparecido numa escola rural no município de Cacoal. Então, esse morcego estava presente na escola e por isso fica aceso o alerta. Esse alerta é com os riscos de que essa transmissão, ela passe para o ser humano. Sim, pelo fato da raiva ser uma zoonose, que a gente chama, então ela é uma doença que é transmitida ao ser humano e, inclusive, a gente deve orientar os produtores, não só os produtores, as pessoas em geral, a não manipularem morcego, porque a gente sabe que a raiva é transmitida pelo morcego hematófago. Principalmente, mas qualquer outra espécie de morcego pode transmitir se esse animal estiver doente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao manipular qualquer morcego. Um caso como esse, esse alerta que você fala é um caso de monitoramento de regiões aqui do nosso município? Sim, na verdade, o que o Idarom passa a realizar é justamente essa verificação ao entorno dessa localidade para saber se existe algum abrigo ou algum produtor relatando ataque de animais pelos morcegos hematófagos e aí o Idarom passa a fazer o trabalho de captura e de controle dessa população. Ao longo do ano, vocês trabalham com ações educativas e também com o trabalho de mobilização para a questão da vacinação? Sim, a gente sempre trabalha, a gente chama o setor da educação sanitária, que é justamente para conscientizar o produtor e para mudar esse hábito para que ele passe a fazer a vacinação dos animais do seu rebanho. Lembrando sempre que, além da vacinação dos animais de rebanho, existe a vacinação dos animais domésticos, né? Que é feito normalmente pelo pessoal da vigilância ou do centro de zoonose do seu município. Quais os cuidados que, principalmente, a população rural tem que ter para evitar que a raiva seja transmitida? Primeira coisa, vacinar todo o rebanho. Depois, tomar sempre cuidado. Animais, o próprio morcego, quando ele contrai a doença, ele também desenvolve os sintomas da doença, que são sintomas neurológicos. Então, viu o morcego agindo diferente, voando durante o dia, achou o morcego no chão, não manipule o morcego. E os animais do rebanho que apresentarem qualquer sintoma, como incoordenação motora, movimento de pedalagem, ficar afastado do rebanho, comunique à agência Idarom para que a gente possa estar verificando se se trata de um possível caso de raiva e a gente vai tomar as medidas que são cabíveis. Quais os contatos de vocês aqui, Bruno? Isso, a gente tem o contato... Cada escritório tem o seu contato, então o mais interessante seria ou através do site do Idarom, onde tem todos os telefones, mas o Idarom também possui um 0800 e a gente faz o atendimento também do produtor online. Então, todo produtor que também tem acesso ao sistema online pode fazer a sua denúncia ou a sua notificação por esse sistema. Obrigado, Bruno Pinho, médico veterinário da Idarom, falando aqui sobre essa situação desse caso de raiva que foi registrado em morcego lá no município de Cacau. E nós aqui na região central, no município de Jiparaná, também falando sobre o assunto, com imagens de Tiago Lov e Leandro Pereira para o jornalismo do SGC. Obrigada, médico veterinário Bruno, pelas informações. O Bruno quer presença registrada aqui no SGC Agro, informando a população. Muito obrigada. Vamos acompanhar a matéria produzida por Núria Lavareda, que vai falar um pouquinho sobre a colheita de soja e milho aqui no estado de Rondônia. A colheita de soja no Brasil atingiu 40% da área plantada na safra 2023-2024, um aumento em relação aos 32% da semana anterior e aos 33% do mesmo período do ano passado. No entanto, houve uma desaceleração devido à conclusão da colheita em algumas regiões, como o oeste do Paraná e o norte e o oeste do Mato Grosso. Os eventos climáticos, como o calor e as chuvas, têm limitado a velocidade das colheitadeiras, levando a uma revisão da estimativa da safra. Agora, a produção é projetada em 147 milhões de toneladas, uma queda de mais de 2 milhões em comparação com a estimativa anterior de 150 milhões de toneladas divulgadas em meados de janeiro. Em Rondônia, a colheita de soja começou, mas devido ao atraso da semeadura que só finalizou no dia 20 de janeiro e a falta de chuvas, já se estima uma perda inicial de produtividade em torno de 20%. Devido a essas variáveis, a safrinha de milho no estado terá uma área cerca de 40% menor. Os produtores enfrentam dificuldades para obter sementes de forrageiras para ocupar o espaço que não será utilizado para o cultivo do cereal. Quero mostrar para você agora o Portal SGC, que tem a aba Agro, com as principais notícias do Agro aqui de Rondônia. Também tem uma notícia super importante, Rondônia lidera a produção de leite na região norte, revela no área do leite, destacando Rondônia na região norte na produção leiteira. Caso você queira assistir o SGC Agro na internet, o Portal SGC conta com um link ao vivo. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Agora eu vou mostrar em alguns segundos tudo o que você pode fazer com o midi. Valendo! Todos os sabores de midi já são adoçados na medida certa e tem o gostinho da fruta. Também dá para fazer uma deliciosa mousse. E enquanto gela, vou preparar o meu drink com o midi. Tudo prático, delicioso e feito com midi para você. Bem-vindos à MS, sua parceira completa para o mundo agropecuário. Cuide da saúde do seu rebanho com sal mineral de alta qualidade da Nutron de produtividade. Oferecemos rações especiais que proporcionam nutrição de qualidade. Além disso, para melhor alimentação do animal, contamos com linha de coxo em PVC. Trabalhos também com as linhas Morlan, Gerdau e Triângulo. Temos ampla gama de produtos para o cuidado veterinário. Conte conosco para manter seus animais saudáveis. MS. Informações 693541 7527 ou 6555. A NutriPorto é uma empresa especializada na produção de farelo e óleo de soja que trabalha com um diferencial muito importante. A tecnologia de ponta em todas as etapas para entregar o melhor farelo do mercado. A NutriPorto oferece um produto de alta qualidade com alto teor proteico e sem adições químicas e impurezas. Quando o assunto for nutrição animal, faça uma escolha confiável, com referência, qualidade e ofereça o melhor para seus animais. Entre em contato pelo telefone 69999323617. NutriPorto. Sua criação merece o melhor. Você já conhece o Hospital Veterinário da Finca? O Agavete oferece muito amor através de cuidados animais de pequeno, médio e grande porte. Consultas, internação, cirurgia, farmácia pet e muito mais. E tudo isso com qualidade e segurança. O Agavete funciona 24 horas com médico veterinário presente. Informações 9-811-15-8546. Agavete Finca. Amor em cuidar. E aí, já tomou seu cafezinho? Já tomou o cafezinho preto de todas as manhãs assistindo o SGC Agro? Agora nós teremos o Momento Grãos de Ouro, onde o engenheiro agrônomo Maciel Lemos vai te ensinar como realizar uma poda de formação para garantir alta produtividade do cultivo do seu café. Confira. Fala, meu pequeno jovem gafanhoto. Olha eu aqui mais uma vez. Como vocês puderam assistir o nosso primeiro programa, né? Hoje vamos falar sobre uma outra coisa bastante importante, sobre a implantação de uma lavoura de café. Bom, falamos sobre espaçamento, sobre plantio, sobre escolha de variedade, sobre sistema de irrigação, espaçamento e muito mais. Olha só que importante vamos falar aqui hoje. Definido já, implantada essa lavoura de café, chegamos no momento no qual vamos definir por completo quantas hastes precisaremos ter nessa propriedade, neste estande, nesta área produtiva. Mas qual a importância de quantidade de hastes por hectare? Bom, essa grande importância é que quanto mais hastes, teoricamente, mais produtivo esse café será. Mas tem um limite no qual, se você ultrapassar essa quantidade de hastes, a planta, ao invés de produzir mais, tende a produzir muito menos. E é justamente esse número de hastes, hoje, está se consolidando entre 8 e 10 mil hastes por hectare. Mas, Ciel, mas como que eu vou saber quantas hastes eu devo deixar na minha propriedade? Muito simples. Imagina que você tenha sua planta de café, espaçamento, 3 metros na rua, entre 1 metro, entre plantas. Imagina que 3 vezes 1 dá 3. Você vai pegar 10 mil metros quadrados, que equivale a 1 hectare, 100 por 100, e vai dividir 10 mil metros, dividido por 3. Você vai chegar, então, a 3.333 plantas. Bom, você sabe o número de plantas. Imagina que uma planta dessa, por exemplo, só tem uma haste. O que a gente tem que fazer para chegar próximo de 10 mil? Deixar 3 hastes. E aqui está um outro grande segredo. Plantas como essa aqui, por exemplo, você vai verificar que ela só tem uma haste. E o que eu devo fazer, então, para aumentar esse número de hastes? Já que eu precisaria de 3 hastes por planta para chegar a um número médio aí de 9.999 hastes por hectare para ter uma boa produção seguindo esse espaçamento. É justamente isso que eu vou te ensinar a partir de agora. Pois é, para chegarmos, então, a essas 9.999 hastes por hectare, vamos arredondar para 10 mil? Vamos fazer o seguinte. Plantas como essa, essa aqui especificamente, é o material clone 08, está com certa dificuldade em emissão de brotos. Os brotos, esses aqui, nós chamamos de hastes ortotrópicas. São as hastes que irão sustentar as hastes laterais, que são as hastes plagiotrópicas. As hastes plagiotrópicas são justamente aquelas hastes no qual fica aquele conjunto de rosetas que irão ficar, então, os grãos e chegar à produtividade. Mas se o conjunto de hastes plagiotrópicas, com aquelas rosetas, forem muito altas, elas tendem a não aguentar essas hastes plagiotrópicas e costumam quebrar. Justamente por isso, você tem que ter essa definição de quantidade máxima e mínima de hastes por hectare. Bom, se esse material não atingiu aquilo que você precisa, plantas aqui com 60, 70 dias, você tem que aplicar uma técnica no qual você vai fazer com que essas plantas consigam emitir uma quantidade maior de brotos, as nossas hastes plagiotrópicas, que irão, por sinal, sair daqui da base. Você não pode deixar as hastes sair da parte mais superior. Duas formas diferentes que você pode fazer a aplicação. A primeira delas é uma chamada vergamento das mudas. Quando as plantas atingirem, no máximo, 90 dias, você vira essa muda, no sentido no qual percorre o sol, a luminosidade que irá entrar aqui fornecendo água e mais adubo nitrogenado, favorecerá o maior desenvolvimento e crescimento e emissão desses brotos aqui. Além de você fazer isso, de você envergar, você irá pegar um pequeno galho, ou até mesmo um vergalhão, irá segurar essas suas mudas nesse sentido aqui. Com 15 a 20 dias, você terá aqui já um conjunto, um conjunto de brotos que irão sair daqui, no qual você irá selecionar. Quantos você deve deixar? Você já tem um, deixará mais dois e eliminará o restante. Essa é uma das metodologias, um método que você pode utilizar. Porém, ele demanda muita mão de obra. Tem um jeito muito mais fácil também de você fazer isso. Esse modelo que chama-se Poda Apical. Esse modelo foi idealizado aqui em Rondônia, pela Embrapa Rondônia, no qual segue o procedimento do seguinte, você vai cortar essa parte superior, deixando apenas um centímetro, vai eliminar esses brotos laterais. Ao você fazer isso, você simplesmente retira da planta a dominância apical. E essa dominância apical saiu daqui, então as primeiras gemas abaixo irão emitir brotos novos. Maciel, o que você fez com essa planta? A gente demora tanto para que ela possa emitir novos gases e crescimento da parte superior, sim. Mas ao invés de você pensar que você irá produzir muito menos, utilizando isso aqui, você tende a utilizar muito mais. Você irá produzir muito mais. Porque ao invés de ter uma única haste produzindo, você vai passar a partir de agora a ter três hastes produzindo. Há outra forma de fazer isso, que é a utilização de aplicação de aminoácidos aqui na base da planta, você também tende a potencializar a emissão. Neste caso, seria a utilização principalmente de giberilina e citocinina. Para você ter uma ideia do resultado disso, vamos chegar até ali, numa área que já foi feita essa operação, seis meses após a aplicação dessa técnica. Segura aí e vamos lá! Pois é, e aqui estamos então para mostrar para vocês o resultado final. Resultado final é isso aqui, uma uniformidade de lavoura, uma quantidade de haste suficiente para ter uma excelente produtividade. Como falando de excelente produtividade, estamos falando de produtividade acima de 150 sacas por hectare. É justamente números assim que a gente trabalha. Para vocês verem, pegamos desde o começo, sei que é difícil fazer aquele procedimento, você tem que eliminar aquela parte apical da sua planta, você quer tanto que ela cresça, né? Mas ela é muito importante para emitir a quantidade de hastes ortoatrópicas, para você ter uma boa quantidade de hastes ortoatrópicas na sua área, para conseguir uma excelente produtividade. O vigor dela, sem sombra de dúvida, está relacionado à nutrição. E a nutrição será um outro ponto querendo discutir, comentar e ajudar você e meu cafeicultor ao longo dessa jornada. Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado desse programa de hoje e te vejo no próximo sábado. Fiquem todos com Deus! Que alegria ter o Marcel aqui no SGC Agro, profissional de excelência, trazendo informações técnicas extremamente importantes para você que está nos assistindo. Vamos acompanhar agora uma matéria sobre as tendências de mercado da cultura do milho. Na última quinta-feira, os preços futuros do milho começaram um dia em alta na Bolsa Brasileira B3, variando entre R$ 64,62 e R$ 64,95. Destaque para o vencimento março de 2024, cotado a R$ 64,70, registrando um aumento de 0,48%. A Bolsa de Chicago também apresentou movimentações positivas nos contratos futuros do milho internacional, impulsionadas pela queda do dólar, tornando a oferta dos Estados Unidos mais atrativa para compradores estrangeiros. No dia anterior, os preços na B3 encerraram com movimentações levemente negativas, variando entre R$ 64,30 e R$ 64,73. Para os analistas de mercado, a estabilidade entre R$ 60 e R$ 70 reflete posições interessantes para diversos setores do mercado, considerando fatores como alta produtividade e custos mais baixos. O destaque vai para a demanda crescente da ração, prevendo um recorde histórico. No mercado físico brasileiro, a saca de milho teve desvalorizações em diversas localidades. Analistas dessa fatia do mercado apontam uma comercialização lenta entre compradores e vendedores quanto aos preços, enquanto os produtores concentram atenções na colheita de soja. No cenário internacional, os preços futuros do milho na Bolsa de Chicago tiveram um pregão de movimentações negativas, influenciados pelas declarações do presidente dos Estados Unidos, Biden. Suas considerações sobre a redução no uso do etanol de milho em favor de biocombustíveis impactaram negativamente a demanda de etanol e, consequentemente, o consumo de milho pelas destilarias. Refletindo, os preços futuros do milho voltaram a operar em suas mínimas, as de três anos, na Bolsa de Chicago. Chegamos ao final de mais um SGC Agro. Eu quero te agradecer por ter passado o início da sua manhã comigo, tomado o seu café, assistindo o nosso programa e as notícias do agronegócio aqui do Estado. O Grupo SGC tem um canal no YouTube onde você pode assistir o nosso programa a qualquer momento. É só entrar no canal do Grupo SGC e você vai achar o SGC Agro dentro da programação. Você pode também nos assistir a reprise, domingo, 11 horas da manhã. Muito obrigada pela sua companhia. Até sábado que vem. Bem-vindos à MS, sua parceira completa para o mundo agropecuário. Cuide da saúde do seu rebanho com sal mineral de alta qualidade da Nutron de produtividade. Oferecemos rações especiais que proporcionam nutrição de qualidade. Além disso, para melhor alimentação do animal, contamos com linha de coxo em PVC. Trabalhos também com as linhas Morlan, Gerdau e Triângulo. Temos ampla gama de produtos para o cuidado veterinário. Conte conosco para manter seus animais saudáveis. MS. Informações 693541 7527 ou 6555. Você já conhece o Hospital Veterinário da Finca? O Agavete oferece muito amor através de cuidados animais de pequeno, médio e grande porte. Consultas, internação, cirurgia, farmácia pet e muito mais. E tudo isso com qualidade e segurança. O Agavete funciona 24 horas com médico veterinário presente. Informações 981 158546. Agavete Finca. Amor em cuidar. A NutriPorto é uma empresa especializada na produção de farelo e óleo de soja que trabalha com um diferencial muito importante. A tecnologia de ponta em todas as etapas para entregar o melhor farelo do mercado. A NutriPorto oferece um produto de alta qualidade com alto teor proteico e sem adições químicas e impurezas. Quando o assunto for nutrição animal, faça uma escolha confiável, com referência, qualidade e ofereça o melhor para seus animais. Entre em contato pelo telefone 6999932 3617. NutriPorto. Sua criação merece o melhor. Sua comida não é quadrada. Seu caldo também não precisa ser. Caldo em pó Sazon dissolve mais fácil, não deixa pedacinhos e fica muito mais saboroso. Além de ter 0% de gordura. Até a concorrência tenta sair do quadrado. Mas você sabe que caldo em pó é Sazon, né? Saia do quadrado com caldo em pó Sazon. Versões regular e menos sódio. Ajinomoto SGC Agro Oferecimento H-Pet Finca Amor em cuidar do seu pet Ajinomoto Alimente-se bem Viva bem Ajinomoto Ajinomoto